Pessoal, notícia muito urgente. Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta uma forte ofensiva contra o ministro Benedito Gonçalves sobre a ação que pode o tornar inelegível. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever e ativar o sino das notificações. Curtir, vamos compartilhar essa notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou nessa última semana ao TSE o resultado da perícia feita pela Polícia Federal com os nomes das pessoas que deixaram digitais na minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Preso desde o dia 14 de janeiro, Anderson Torres diz desconhecer a origem do material encontrado pela PF. Em depoimento ao TSE no mês passado, o ex-ministro disse que o documento guardado para descarte não foi entregue ao ex-presidente. Benedito Gonçalves, relator da ação no TSE que pode deixar o ex-presidente inelegível, a solicitou para incluir a análise da minuta no processo. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, o laudo sobre as digitais da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Na avaliação dos advogados do ex-presidente, se o resultado foi inconclusivo, ajudará muito na defesa. Então, pessoal, defesa de Bolsonaro, que é laudo de perícia da minuta encontrada na casa de Anderson Torres. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.